Olá, Diego Mangabeira aqui, eu quero falar com você sobre o seu ego, né? Então, essa maneira que a gente tem às vezes de focar apenas nas nossas coisas de uma maneira que só retrate uma forma mais orgulhosa, né? De trazer apenas pra você, se a gente pensar até nas leis do universo, de você sempre requerer, né? Só querer receber e, na verdade, não levar isso, né? Não ter o dar, não você possibilitar com que essa energia de troca, da lei da correspondência, essa alquimia que você tem dentro da sua mente possa te ajudar a recorrer, a te trazer, a retribuir tudo o que você é, tudo o que você faz, tudo o que você tem. O seu ego pode estar segurando o seu desenvolvimento, o seu progresso, o seu êxito, o seu sucesso. Independente daquilo que você esteja enfrentando agora, presta muita atenção nisso. Muitas vezes, na verdade, você deseja dos outros algo que falta em você. Você deseja dinheiro, prosperidade nos outros, né? Então, aliás, pra sua vida, só que aí, no caso, se você tem uma oportunidade de ver alguém que é próspero, alguém que tem sucesso, alguém que tem mais dinheiro, você tem inveja, você não deseja que aquela pessoa prospere, não agradece, você, na verdade, não fala nada, nem bate palma, né? Então, você só suga, né? Então, participa de uma vibração baixa. A gente pensa até em ondas eletromagnéticas, principalmente no nosso poder, né? Dentro do nosso coração, da ciência do coração, porque o nosso coração, ele emite mais ondas eletromagnéticas que o nosso cérebro. Então, muitas vezes, você, o quê? Só tá explorando, né? Determinados tipos de ondas eletromagnéticas muito baixas, né? De baixo calibre, vamos dizer assim. E isso faz com que você crie um mundo cada vez mais negativo, cada vez um mundo de baixa vibração. E aí, quando você vê, na verdade, as pessoas que estão ao seu redor, elas são mais negativas, mais pessimistas, elas não conseguem entender você, porque, na verdade, você também não consegue se entender. Você quer uma coisa, mas quando você tem que fazer algo diferente, você não faz. Então, é como se o ego blindasse você, te cegasse, né? Tirasse a verdade pra onde você tá indo, o destino que você quer pra sua vida. E, muitas vezes, na verdade, você tá o quê? Indo de um lado pra outro, feita barata, tonta, que a gente fala, mas, na verdade, concretizando nada na sua mente consciente. Então, pra você que tá enfrentando isso, né? Presta muita atenção. Quem que vai controlar o ego? É só você. Não adianta você ir atrás de outra pessoa, de, na verdade, você delegar isso pra alguém. Você tem que ser responsável por essa atividade. Porque, quando você domina o seu ego, quando você entende que, na verdade, você tem que fazer, né, participar dessa energia do dar e o receber, né, do que a gente chama da lei da correspondência, lá no Antigo Egito, até antes do Antigo Egito, a 30 mil, 100 mil antes de Cristo, quando você, na verdade, entende que, na verdade, toda essa química dentro do seu organismo também, né, dentro das suas células, dentro dos seus genes, se tem alguma coisa dentro de você, alguma parte física do seu corpo não tá legal, você tem que entender que você não tá querendo puxar, você não tá querendo, na verdade, usufruir e passar isso pras pessoas. E isso, na verdade, tá só te fazendo mal, tá bom? Deixo pra vocês um excelente dia de muito sucesso, muita luz e prosperidade. Até mais, a gente vai se falando.